O que é que é que é o gol? É gol, é gol, é gol, é gol, é gol. É gol, é gol, é gol, é gol. É gol, é gol. É gol, é gol, é gol, é gol. 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 É gol, é gol, é gol. É gol, é gol, é gol. É gol, é gol. É gol, é gol, é gol, é gol. É gol, é gol. É gol, é gol, é gol. É gol, é gol, é gol. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol. É gol, é gol, é gol. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol.